Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luluca, trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox, junto com a minha mãe! Oi, pessoal! Tudo bem? E hoje nós estamos aqui no Fast Food! É, Luluca, mas por que você tá com esse chapéu da bua, essa caixa na cabeça? Ah, eu não sei! Eu não quero tirar! É melhor! Esse daí foi do outro jogo! E enquanto eu vou tirando, já vai dando o seu like e se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ative as notificações, clicando no sininho e bora lá pro vídeo! Prontão, solta a vinheta! Mami, cheguei e tirei, mas eu tô sem orelhinha de gatinho. Ah, tudo bem! O Luluca! Oi! E hoje nós vamos fazer o que, hein? Hoje nós vamos trabalhar no Fast Food! E nós não estamos sozinhas! Olha que galera linda que a gente tem com a gente, Lu! É mesmo! O Juan que indicou o mapa pra gente, muito obrigada! Eu acho que esse mapa deve ser muito legal, né, mami? Deve ser! Muito obrigada! Juan Mind Boys 12! Obrigada, Juan! O super beijo, Juan! Muito obrigada por jogar aqui com a gente! E também estamos com a Solzinha e com a Bia Menezes Oliveira! Isso mesmo! Ai meu Deus, é meu primeiro dia de trabalho! Já tá cheio aqui o restaurante! Não conheço nada! Ai, eu vou colocar meu uniforme? É aqui? Ah, é aqui mesmo que a chefe falou! Aqui? Vou colocar... Vou colocar... Ah, que legal! Dá pra pôr visorinha! Ai, quer dizer... Dá pra pôr uma viseira! Que legal! Vou colocar... Ai, é muito chique esse restaurante! Vou colocar... Ai, que bonitinha! E vou colocar... Ai, ficou meio apertada essa viseira na minha cabeça! Mas tudo bem! Vou lá! Ai! Ai, tá meio esquisitinho isso aqui! Vamos lá! Oi! Oi, boa tarde! Tudo bem? Tudo bem! Eu gostaria de um café... Ahn... E um hambúrguer! Ok! O maior que você tiver! Maior? Ok! Ai meu Deus, eu não conheço nada! É aqui... Ah, é aqui que faz hambúrguer! Que legal! Tem regular o cheese, o super cheese, o chicken e o bagel! Eu quero um... Eu quero um chicken de frango! Um chicken! Ok! Nossa, mas... Isso aqui é chique, mas é demorado, viu? Moça, você pode me levar na mesa, por favor? Oi, tudo bem? Ah, já tenho um... Já tenho um moço atendendo vocês... Mas eu trouxe aqui... Ai, obrigada, meu chicken burger! Aqui, tô! Obrigada! E agora... Depois eu te dou o café, né? Por favor! Agora? Eu quero um coffee shake! Aqui! Nossa, tá uma delícia, moça! Vocês estão de parabéns! Obrigada! Aqui o seu café! Meu café? Muito obrigada! De nada! Moça, eu acho que... Você me deu errado, Mami! Eu peguei? Ai, meu! Você me deu errado! Ih, errou! Tá bom, moça! O meu vinho com cobertura! Só nesse pedacinho da mesa! Obrigada, moça! Volte sempre! Muito obrigada! Moça! Oi! Moça, é seu primeiro dia aqui? Sim, é meu primeiro dia! Eu não conheço nada! Olha, muito boa sorte pra você, viu? Obrigada! Que Deus abençoe! Tudo bem! Tchau! Tchau! Eu posso conhecer a cozinha? Não! Não? Não! É sujo? Não, porque não pode, né? Ah, eu gostaria de conhecer... Vou pedir pro meu chefe, espera um pouquinho aqui, ok? Tá bom! Vou pedir pra ele aqui, licença... É... Chefe, ela pode entrar aqui? Aham, ok! Ele falou que você precisa pagar cinco reais! Ai, que roubo! Não, eu tenho direito de conhecer a cozinha! Não! Então sai! Fala pra ele que eu conheço o direito do consumidor! E que todo mundo tem direito de conhecer as cozinhas! Ok! Então, aqui são os shakes, aqui são os hambúrgueres... Certo! Aqui são os drinks... Tá certo! Outra máquina de drinks, né? Pra se uma outra funcionária te dá um sando, nós temos outro... Certo! Outro de hambúrguer... Hambúrguer... Aham! Você só sabe falar o nome, certo? Aham! Aqui tem outros tipos de hambúrgueres... São os hambúrgueres que custam duzentos mil reais... Nossa! Isso aqui é um hambúrguer caro! Hambúrguer de ouro? É, hambúrguer de ouro! A gente tá no Masterchef, a Amanda falou! É! Aqui são os uniformes, né? Olha, Luca! Oi! Aqui tem batata! É! Eu não tinha visto! É, eu não falei! Aqui são as batatas, né? Aqui tem mais batatinhas, mas dentro das batatas tem um onion rings... Ai, que legal! O que é isso? Anéis de cebola! É, anéis de cebola, tem salada, tem iogurte e apple syrup! O que é isso? Salada? É salad, né? É! Eu quero uma salada! Ok! Então, pessoal, bora pro próximo personagem! Gente, eu resolvi vir trabalhar aqui nesse lugar! Nossa, a fila tá grande! Eu vou ter que ajudar! Ai, não quero, não desisto! Ai, essa moça que tá dando sopa! Oi, moça! Tudo bem? Oi, Piscita! Tudo bem? É... Tudo bem! Meu nome é Lulu... Meu nome é Luiza, mas pode me chamar de Luluca! Ou de Lu! Ah, oi, Luluca! Tudo bem? Tudo bem! O que a senhora deseja, dona Luluca? Eu? Eu quero... Deixa eu pensar... Eu quero uma... Deixa eu olhar aqui no cardápio de cima... Ai, mas uma pessoa que não sabe nem o que quer! Eu não gosto dessas pessoas que... Eu quero um cheese... Um cheese... O que é um cheese? É um queijo só! Não! Eu quero um... Um burger... Um burger de cheese... Ai, meu Deus! Um cheeseburger! Eu quero um cheeseburger, eu quero um iogurte de morango, eu quero... Oh, quer dizer... Não... É, falei errado, moça! Desculpa! Mas que pessoa enrolada, viu? Moça, eu quero um suco de morango, eu quero um cheeseburger e um iogurte! Ah, quanta coisa! Só três coisas! É um cheeseburger, uma batata frita... Não, tá tudo errado! Ai, ai, meu Deus! É um cheeseburger, um suco de morango e um iogurte! Nossa, mas quanto suco! Tá bom, moça, eu vou fazer, tá bom? Você pode pegar qualquer lugar que quiser que eu levo na sua mesa! Ok, obrigada! Ai, meu Deus! Ai, nossa chata enrolada, credo! Nossa, só tinha tanta gente pra eu pegar, foi pegar justa essa enrolada! Ai, credo! Agora olha a demora aqui no negócio! Meu Deus! Meu Deus! Como que eu faço isso aqui? Ai, meu Deus! Não aguento mais, eu vou lá! Vou tirar minha bolsa lá, né, pra guardar meu lugar! Oi, moça! Com licença! Oi, não! Moça, você tá comendo, moça! Oi, não, eu tô fazendo o seu cheeseburger, quer dizer, eu tô fazendo aqui o seu shake! Shake? Ai, meu Deus! Moça, tá tudo errado! Você demorou dez minutos e não fez metade do meu pedido ainda! Não, moça, eu já vou levar, desculpa! Ela me deu um pouco de fome, me desculpa, tchau! Eu já vou levar! Moça, quer que eu repita? Não, eu já sei, pode deixar! Moça! Oi! Eu vim te pedir desculpa! Por quê? Eu fui mandada embora! Como assim? É, porque eu não consegui dar conta, sabe, dos pedidos, e aí eu fui mandada embora! Deus! Eu posso sentar aqui com vocês? Pode! Obrigada! E falar nisso, como é seu nome? O meu nome é Marcele, e o seu? O meu nome é Luísa! Eu não lembro, mas eu... Você não deve lembrar, mas eu já tinha te falado! Ai, moça, desculpa! Eu sou mesmo muito atrapalhada, né? Não, não tem problema, não! Ai, já vou comer aqui o meu bem gostoso! Hum, e eu como com colher, né, moça? Ai, é mesmo! Você é meio estranha, né? Eu posso te chamar de tia, moça? Não, eu tenho a mesma idade que você! Ai... Claro que pode! Eu sou a tia de todo mundo aqui! Olu! Diga! A Débora Super também está jogando aqui com a gente! Um super beijo, Débora! A Amanda também, Luluca! Um super beijo, Amanda! Mamis! Quer dizer, tia, quer dizer... É... Vou tomar o meu milkshake de morango bem gostoso! Hum, delícia! Oi! Tem uma soltante aqui! Que? Como assim? Eu vou fugir! Aonde? Olha ela na cozinha! Cadê? Ai, eu vou sair daqui, bem que me avisaram! Aonde? Aonde? Olha aqui, ó, vem cá! Cuidado! Não chega muito perto dele! Ele está lá, saltando na geladeira! Vai lá para você ver! Eu não estou vendo! Mas toma cuidado! É esse? É, cuidado! Ai, não! Vamos sair daqui! Você viu a cara dele? Olha lá, Luluca! Ai, meu Deus do céu! Vem, mami! Ele foi embora? Eu não sei, mas não foi embora! Vem, vem! Ai... Gente, não sai, mami! Não sai! Sai, Luluca! Tchau! Ai, eu quero ir embora! Estou escondida! Ai! Ai! Entrou aqui outra amiga com a gente, mami! A Nick Flor entrou aqui para passar esse mesmo nervoso com a gente! Mami! Oi, Nick! Tudo bem? Cuidado, gente! Tem um assaltante aí, eu acho que ele foi embora! Sabe o que eu vou fazer, mami? Hã? Eu vou pegar hambúrguer, mesmo que eu for embora, gente! Eu vou comprar uns hambúrgueres aqui! E vai levar para casa, né? Eu vou levar para casa! Mas é uma gordinha mesmo, né, gente? Só pensa em comer! Só pensa mesmo! Vou pegar um hambúrguer aqui e vou comprar o outro também! Então leva! Leva, Luluca! Leva para a sua casa! Gente, comprei um monte de hambúrguer! Agora vou comprar mais uns, o Dengs! Vamos todo mundo colocar o uniforme? Vamos! Vou comprar uma Coca-Cola! Ah, acho que eu não vou conseguir, Luluca! Por quê? Porque não está funcionando, meu está meio bugado! Mamãe está meio bugada! Gente, eu vou... Mami, acho melhor você fazer isso também! O quê? Comprar um monte de coisa, porque é melhor não sair da nossa casa por uma semana! Tá bom! Vou tentar! Mami, já comprei tudo que dava para uma semana para a gente não sair mais! É? Você também ficou com medo, Luluca? Ai, eu também! Porque eu nunca mais quero voltar aqui por causa daquele assaltante! Ai, deu medo, né? Deu muito medo! Apesar de ser um restaurante muito legal, muito chique, que tem várias coisas gostosas, eu não quero mais voltar, Mami! Eu também não! Mas eu adorei esse mapa, Luluca! E você? Eu também! Eu amei! Principalmente porque a gente não ficou sozinha! Olha que pessoal legal que gravou aqui com a gente hoje! Isso mesmo! Ah, Mami, eu estava brincando! Foi por isso que eu comprei um monte de comida, né, Mami? Ah, então você vai levar toda essa galera para casa? Sim! Então, bora lá, pessoal! Bora lá! Sozinha! Nick Flor, Juan Mineboy, Bia Menezes Oliveira, Débora Super e Amanda! Nossa, eu tinha me esquecido de falar que eu convidei a Giovana! Ah, então a Giovana vai com a gente também! Um super beijo e muito obrigada por terem gravado com a gente! Isso mesmo! Agora bora para casa todo mundo para comer os lanches que a Luluca comprou! Vamos, gente! Bora lá! Mami! Hum! Tá me batendo uma faminha! Vamos comer aqui mesmo! Luluca! O assaltante pode voltar! Vai! É mesmo, vamos! Vamos, vamos! Mami, mas antes... Espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like, compartilhe os vídeos com seus amigos e se vocês ainda não forem inscritos aqui no canal, se inscrevam! Ativem as notificações clicando no sininho! Um super beijo! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!